A Marília Gabi Gabi é a Pisa Amarela Mas Daniela Buqueque, fala uma coisa pra mim Como é que está sendo essa experiência em frente ao programa de maior sucesso aqui na RGTV Que é o Manhã Maior? Em mim? Você tem se saído muito bem apresentando o Dr. Hollywood Você já fez alguma plástica na verdade? É verdade que você toma... Eu não poderia deixar de perguntar pra você porque aqui a gente tem que perguntar Eu me sinto aqui com o dever de saber toda a sua Marília Gabi Gabi Eu faço essas coisas mesmo, eu não faço, não, por favor Marília Gabi 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 notícia Você toma ou não injeções todos os dias de procarina pra retardar o ven受imento? Não, não é verdade Eu parei... Eu fiz isso durante um período, mas parei há muito tempo Você parou? Parei há muito tempo, no começo dos anos 2000 Mas você é uma mulher que não aparenta a ter vivacidade que você tem Lembra que você é linda aqui, eu tô quase virando lésbica ao lado de você. Por que que você é conhecido como baixinho? Eu não vejo isso em você, eu acho você grande demais. Me diz uma coisa, a pensão não pode mais pagar. Porra, a pensão não pode deixar de pagar. Não pode mais. Se deixar de pagar, vai pra cadeia. Vai pra cadeia. É verdade que tem que pagar a pensão? A pensão tem que pagar. Por que que se chama de baixinho? Porra, não sei. A pensão não pode mais deixar de pagar. A pensão não pode mais. Não pode mais. Não pode mais. Tô apagando a pressão um dia. Porra. Aí. Tô apesando. Você nasceu onde? Emílio. Você gosta de pipoca? Emílio. Pipoca é feita de? Emílio. Emílio. O cantor que tem o sobrenome Santiago é? Emílio. Emílio. O masculino da boneca do cisto do pica-pau? Emílio. 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 Você gosta de comer? Emílio. Emílio. Você não sabe falar outra coisa que não seja emílio? Então, você agora vai olhar pra câmera, tá cara da Victoria Jackson. E você vai dizer outra palavra que não seja emílio. Você vai fazer essa aposta comigo? Emílio. É um, é um, é dois, é três. Como é trabalhar mais emílio, se eu ver? É um, é um, é dois, é três. Emílio, consegue para o atrapalho? Não pode ser Emílio. Outra palavra sem ser Emílio. Outra palavra? Você está passando mal aqui. Não pode ser Emílio. Não pode ser Emílio, não pode ser Emílio, não pode ser Emílio.